Vamos fazer esse bolo de banana fit bem fofinho, saboroso. Gente, ele não vai açúcar e vai farinha de aveia. E acreditem, fica uma delícia e super funcional. Para fazer nosso bolo eu vou precisar de quatro bananas nanicas bem madurinhas. Vou cortá-las no liquidificador. Vou precisar de quatro ovos inteiros. Meia xícara de chá de óleo de canola, de milho ou de coco. E agora eu vou bater muito bem. Pronto, agora é só reservar. Em um bolo eu vou colocar duas xícaras de chá de farinha de aveia. Vou colocar meia xícara de chá de uvas passas. Uma colher de chá de canela em pó. E vou colocar a misturinha do liquidificador. Misturo muito bem. Agora, por último, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Agora eu vou mexer bem delicadamente. Vou pegar uma forma, tá? E vou untar. A forma, ela tem mais ou menos 10 por 20 centímetros de diâmetro. Coloco a minha massa e levo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Prontinho. Gente, ele ficou tão fofinho que ficou até os meus dedinhos ali na hora de desenformar. Fica muito gostoso. Pra você tomar no café da manhã, no lanche da tarde. E além de tudo, muito saudável. Ah, não esqueça de avaliar esse vídeo. Fala o que você achou dessa receita. Compartilha com aquela sua amiga que gosta de receita prática e fácil. E eu espero por você no próximo vídeo. Bye!